Errar vai me dar a maioria das vezes stop. Mas alguns stops não são erros, faz parte da estatística. A minha operação aqui, se a gente pegar um placar completo aqui, eu vou falar um número para vocês com levantamento. Ela vai te dar uma vantagem de 87% de ganho. Com esse sistema do placar completo e o gerenciamento é eficiente. Ela vai te dar de média 87% a 89% de acervo. Só que ainda vai ter esse pedacinho de 11% a 13% de média, que vai dar prejuízo. Se não foi um erro, se eu não mudei o stop de lugar, se eu seguir o meu plano de trade e aquilo foi um stop, isso não é um erro, isso é estatística. Já começa a quebrar a minha crença. O cérebro já começa a entender. Ah, bom, se é estatística, então já estou mais tranquilo. Espera aí, cérebro. Sério não, mente. A estatística é 87%. Porra, estatística é boa. Prejuízo é pequenininho, é pouquinho. E o stop está lá. Quando o stop está lá, não é para me dar prejuízo. O stop está lá para me tirar do mercado o mais rápido possível quando aquela análise não se confirmar. Ah, bom, então agora eu estou entendendo. Então agora eu posso deixar o stop lá e se agora eu posso ser... O que é que você não me explicou isso antes?